É pessoal, a tão esperada de sonhar da chuva, dos zumbus, chegaram, estão chegando pouco a pouco, previsão de chuva, hoje 5 minutos de chuva, vocês podem perceber aí os pincos passando, trovoadas, rajadas, de vento, de solventar, estava abafado hoje a tarde aqui na cidade de Mataúbas, agora começou a chover, essa noite de sexta-feira, está se aproximando aí das 10 horas da noite, das 22 horas, e chuva caindo na cidade, chovendo aqui, tem umas trovoadas aqui para o lado do Agua do Maurício, começou a vir de lá, a chuva está vindo lá para cá, e está dando uma molhadinha aí, uma chuva garofina, tem previsão de chuva amanhã também, durante o dia, e domingo pela manhã, tem previsão de chuva também, é a chuva, aquela chuva dos zumbus, fala lá, chuva do zumbu, né, onde já chegamos a primavera, começou ontem, né, a primavera, chamada, é, aquelas rozinhas de lírios, lírios do campo, né, vamos colocar assim, lírios do campo, tem elas vermelhas, grandes, tem elas brancas, uma bem próxima às outras, outras chamam de cebolinha, né, então, quando começa a surgir aquelas flores, né, em algumas roças, é, falada aí no meio do mato, né, o pessoal trata aqui, no Nordeste, dessa forma, é a chegada da primavera, e aí inicia a primavera, a primavera aí, é, não deve ser de muita chuva, mas, geralmente, toda a chegada dela chove, né, que é a estação das flores, né, o que está seco, você pode perceber, em grande parte do país, em grande parte da cidade, principalmente nas, nas grandes serras gerais, aqui, inclusive, tem a serra geral aqui, está tudo seco, né, de manhã, de dia, dá pra ver que está seco, na noite, está escuro, é, lógico, não dá pra ver, mas, durante o dia, aí, é, dá pra perceber, esse mar todinho seco, daqui, oito dias, começa a ficar verde, aí, por aí, aí vai, até, lá no ano que vem, né, meio de março, abril, maio, né, aí vem o frio, quando vem o frio, começa a secar novamente, aí começa de novo a secar, né, aí vem a primavera, que chegou ontem, e já trouxe chuva, hoje, cai numa garoazinha, aqui, na cidade de Mataúz, amanhã, também, tem uma previsãozinha de chuva, com provoadas, é, galera, o negócio aqui, daqui em diante, né, vai ficar bom, ó, relâmpago, aqui atrás, ó, na serra, meio de outubro, o pessoal aí começa a fazer o plantio, com essa chuvarada que tá caindo, né, aqueles focos de incêndio que estão acontecendo em muitos lugares do Brasil, lembrando que amanhã vai chover em grande parte do Brasil, em grande parte da Bahia, em algumas capitais, como São Paulo, a temperatura vai despencar, você que tá em São Paulo, vai fazer frio, né, frio de três graus, aí na Serra Gaúcha, é, vai gear, né, vai cair geada, você que tá aí, Rio Grande do Sul, é, o negócio vai esfriar pra dedéu aí, hein, prepare logo aqui, desagasalho, que vem frio, falando de altas temperaturas e baixas, amanhã, vai seguir uma faixa etária aí, de, uma faixa na região oeste, de leste a oeste, né, com chuva, hein, você que tá no oeste da Bahia aí, presta atenção, vai vir chuva, hein, se prepare, eu guardo a chuva aqui amanhã, é, chuva, minha gente, chuva aí chegando, nessa região do oeste da Bahia, peguei a previsão hoje aqui, pra Macaúbas hoje, 5 milímetros, amanhã 8 milímetros de chuva, e no domingo, 4 milímetros de chuva, é, e aí, sol lá no final de outubro, que é o período certo, que cai aí, as, grandes, chuvas, né, e aí, vem as frentes frias, trazendo aí, com grande nebulosidade, chuva, todo dia, a qualquer hora, chegando aí, final de ano, e o final de ano, né, geralmente é chuvoso, em muitas cidades, na Bahia do Brasil e do mundo, e na Bahia, em Macaúbas, não é diferente, ficando por aqui, tenha uma boa noite, bom final de sexta-feira, sabadão, hein, final de semana, chegou, chegando, domingão, promete, te vejo por aqui, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,